Obrigado, obrigado E agora quero pedir uma grande, grande salva de palmas Oh, Marco Gil Muito obrigado, muito boa noite Era de baixo Viva, boa noite Eu sei lá, onde você me perguntou Eles falam que você me quer Eu devo admitir, isso é o que eu quero ouvir Mas não falo até o dia Se você não me engano, eu não me engano Eu não me engano, eu não me engano Eu me engano, eu não me engano, eu não me engano Diz-me o que você está me sentindo, porque eu preciso saber Girl, you gotta let me know which way to go I need to know I need to know Tell me, baby, girl, cause I need to know I need to know I need to know Tell me, baby, girl, cause I need to know My head was always going to be true It's getting hot, not to think of you Girl, well, exactly what I want to be The only thing I need to be with me If it's you, don't leave me on a long down here I wonder if you ever gonna take me there Tell me what you're feeling, cause I need to know Girl, you gotta let me know which way to go I need to know I need to know Tell me, baby, girl, cause I need to know I need to know I need to know Tell me, baby, girl, cause I need to know La gente miró por allí Que yo quisiera acercarme a ti Acércate, chico Si yo supieras que te quiero amar Y hasta el cielo yo quiero llegar No me dejes solo con mi corazón Que estoy enloquecido con esta pasión Si es que me desea, nena, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo A dímelo, a dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo A dímelo, a dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Si yo pudiera acariciar tu piel Hombre, dale Tu cuerpo entero quiero conocer Pues esta pasión no me deja dormir Pues ese deseo no me deja dormir No me dejes solo con mi corazón Que estoy enloquecido con esta pasión Si es que me desea, nena, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo A dímelo, a dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo A dímelo, a dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo I need to know, I need to know Tell me, baby girl, cause I need to know I need to know, I need to know Tell me, baby girl, cause I need to know